Bom dia, povo de Deus, nesta primeira sexta-feira do ano de 2024, Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro o mês de janeiro, todo mês, todo ano de 2024, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Assim, meu amado Jesus, príncipe da paz, os profetas vos anunciaram como aquele que veio trazer a paz. Quando na gruta de Belém, os anjos apareceram aos pastores, proclamaram paz na terra aos homens de boa vontade. Ó príncipe da paz, a verdadeira paz foi consolidada na cruz entre Deus e os homens. Senhor Jesus, após a tua ressurreição, dissestes aos apóstolos, a paz esteja convosco. E da mesma forma ordenastes, ide e levai a paz a todas as nações. Portanto, ó príncipe da paz, no início deste ano, queremos pedir, trazei-nos a paz, a paz nos nossos corações, que ninguém, nem nada, poderá tirar. Príncipe da paz, no início deste ano, trazei paz às nossas famílias, que haja união, compreensão e amor. Príncipe da paz, no início deste dia, trazei-nos as virtudes que contribuem com a paz. Humildade, paciência, solidariedade, amor, carinho, carinho, dedicação. Senhor, que os relacionamentos sejam de paz, que o diálogo seja para a paz, e o mundo caminhe para a paz. ó príncipe da paz, que todas as horas deste dia, no início deste novo ano, sejam tomadas decisões que construam essa paz, que tanto desejamos. E como fruto deste Pai Nosso, Senhor, oração que nos ensinastes, queremos pedir, faze-nos instrumentos da paz. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, abençoai e santificai este dia e este ano que começa. Fazei que do alto dos céus chuva de bênçãos e graças recaiam sobre todos, e cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.